O combate à corrupção sempre foi uma bandeira defendida pelos trabalhadores. Queremos a punição de corruptos e corruptores, mas não podemos aceitar que o episódio seja utilizado para desestabilizar o país. Queremos uma Petrobras forte, que continue produzindo com caráter nacional, com tecnologia própria e que possa continuar batendo recordes na produção e na extração do petróleo com o suor e o esforço dos milhares de trabalhadores da companhia. O que nós aceitamos é que o episódio seja utilizado para atacar a imagem deste patrimônio público com vistas a atingir a maior riqueza nacional, que é o recurso do pré-sal. Portanto, a luta no dia 13 é em defesa da Petrobras, mas também no enfrentamento à corrupção com a causa da reforma política, que é sem dúvida a principal bandeira e a forma de resolver os problemas relacionados ao financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Nesta sexta, todo mundo na rua em defesa da democracia, em defesa da Petrobras e por uma reforma política democrática.